Música Muito boa noite minha Paraíba, começando a partir de agora mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã pra você que acompanha todas as noites de segunda-feira aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, candidato a vice-presidente da República nas eleições de 2022, na chapa do então presidente Bolsonaro, o general Braga Neto participou em João Pessoa na semana passada aí de um seminário político do PL aqui na capital, recebeu comenda da Câmara Municipal de João Pessoa e reservou um tempinho, um espaçozinho na agenda dele pra bater um papo aqui conosco. É ele, o general Braga Neto, nosso entrevistado, nosso convidado na noite dessa segunda-feira. Vamos falar um pouco sobre qual é a análise, que avaliação ele faz do atual cenário político do Brasil, atuação das Forças Armadas, o que é que ele acha do futuro da direita no país e principalmente das eleições 2024 com um impasse aqui de algumas lideranças bolsonaristas em João Pessoa. Fica aí conosco, Frente a Frente, tá no ar. General Braga Neto, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, bem-vindos a João Pessoa. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade aqui de conversar sobre a questão desses valores conservadores e da posição do PL. Bom demais. Você é quanto tempo, general, no Exército Brasileiro, de formação ativa e na reserva? 45 anos, mais ou menos. 45 anos? 45 anos. Mais difícil ser militar ou da política? Quais são as guerras maiores? Isso é uma coisa interessante, né? O pessoal fala muito assim, o militar é a política. Qualquer função, você sempre vai ter um envolvimento político. Um comandante isolado, ele tem... O militar, ele não faz política partidária, né? Mas a partir do momento que ele tem alguma função de comando, ele sempre vai lidar com o prefeito, com alguma coisa relativa a isso. Agora, é uma experiência nova. É uma experiência mais recente. Mas a propósito disso aí, eu quero pegar uma frase do atual comandante do Exército Brasileiro, o general Tomás. Sim. É isso? Porque ele diz o seguinte, olha, abre aspas, eu queria o seu comentário sobre essa frase aqui. Se o militar quer ser político, ele que muda de profissão. As duas atividades não combinam, diz o comandante do Exército. O que é que o senhor acha disso? É, eu acho que quando ele fala isso, ele está falando da política partidária. Realmente, não existe política partidária dentro das unidades. Dentro do quartel, não pode ter política partidária. Agora, o relacionamento que você tem com a sociedade, isso tudo faz parte da política. Então, política partidária dentro de uma Força Armada não existe. Mas, general, o senhor não acha que o Exército Brasileiro de 2018, para fazer um recorte mais recente, para não falar em outros períodos da história do Brasil, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, de certa forma, se integraram mais no debate político, especialmente, inclusive definindo lados, de posições, até como eleitores mesmo? Não, é o seguinte, de um tempo para cá, as Forças Armadas, pós a Revolução de Março, de 31 de Março, elas se voltaram muito para dentro dos quartéis. A partir do momento que veio vindo a redemocratização, tudo isso, elas começaram a ter mais espaço na mídia, e elas mesmo se envolveram mais na política nacional, na mídia nacional. É assim, tem Força Armada fazendo estrada, tem Força Armada ajudando, elas se envolveu mais nesse dia a dia da população, exatamente para ajudar. Isso colocou a Força Armada nesse campo, né? E o pessoal leva para um lado, vamos dizer, político, mas não é partidário. Você acha que, vou usar uma expressão que, de certa forma, parte da esquerda do Brasil utiliza, o bolsonarismo contaminou o exército, as Forças Armadas brasileiras. O que o senhor acha disso? Eu discordo completamente dessa afirmação. O que o presidente Bolsonaro fez foi valorizar a atuação das Forças Armadas. Ele participava de todas as formaturas, todas as atividades, né? E quando ele trouxe alguns militares, porque o pessoal tenta separar o militar da pessoa, de uma pessoa normal, de uma... O militar, ele é tão capacitado como qualquer outro, né? Particularmente cada um na sua parte, vamos dizer, técnica. Quando você afasta ele, você tira a capacidade dele de influenciar nas decisões que interessam a Força. Ele fica fora da decisão, ele precisa... Mas não tira também a objetividade do exército para cumprir sua função, enfim... Não, não tem... Quem faz essa ligação não é o nível que executa. Os níveis mais altos é que tem que lutar pela parte de orçamento, pela parte de projeção da Força, esse lado político da Força, né? Agora, general, a gente acompanhou, enfim, no pós-resultado das eleições, as pessoas foram ali para... Não é para nem falar de eventos anteriores, mas pós-resultado, as pessoas foram para a frente dos quartéis e exigindo e cobrando do exército, basicamente, algumas posições, alguma tomada de posições. Sim. Houve frustração... Deixa eu fazer uma análise assim... Houve frustração por parte da população do exército que ficou silente a isso. Sim. Vocês ficaram frustrados também? Não, não... E aí eu pergunto ao Braga Neto político, não ao general Braga Neto. Vocês ficaram frustrados? Não, eu entendo a posição do exército, eu posso não concordar. Mas ninguém pedia... O que eles pediam, o que eu vi, a população, ela não era um pedido, ela acreditava, vamos dizer, ela se amparava na credibilidade que a instituição tinha. A população tinha uma posição e o exército se posicionou... O exército, não, as forças armadas se posicionaram na sua função de instituição de Estado. E são opções, ela resolveu não interferir, não fazer nada. Você acha que cabia o tal 142? Não, nunca se discutiu isso, nunca teve isso aí. Não tem documento, não se tem essa discussão. As forças armadas, as forças armadas, a população estava descrente do resultado da eleição. E aí nunca houve essa discussão? Nunca se discutiu, nunca se discutiu em fechamento de nada, nunca ouvi isso, nunca, nunca teve isso. O que o senhor achou do resultado das eleições? O senhor faz parte do sentimento e da leitura de que a população escolheu, foi ali, por uma margem ali apertada, foi pelo presidente Lula, ou houve fraude nas eleições? Eu não vou entrar no termo, na questão de fraude ou não, não vou entrar em questão de urna. O que você vê claramente é que houve uma, vamos dizer, houve um cerceamento de certas atitudes para um lado. Não se podia falar determinadas coisas sobre o outro candidato, mas o outro candidato podia falar. Então isso aí realmente, dizem que, exato, no processo eleitoral. Isso aí é claro. Mas não necessariamente na dinâmica da urna. Eu não entro nesse mérito, foi feito um relatório, foi entregue o relatório, foi julgado, eu não vou discutir isso porque isso é coisa passada. Mas, Jean, se eu lhe perguntar, até para fazer uma leitura política, o senhor tem alguma leitura sobre qual foi o resultado da eleição? Por que é que o Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula? Olha, o senhor faz uma leitura política disso? Para mim, a leitura política foi exatamente esse cerceamento que houve. Nós não podíamos usar imagens do 7 de setembro, não podíamos usar imagens, não podíamos falar determinadas coisas, não podíamos falar, por exemplo, não, o presidente é amigo de fulano, de ciclano, não podíamos falar isso, que é a favor do aborto, não é a favor do aborto. Tudo isso era cerceado. Isso interfere na eleição. Você acha que, mas quem conduzia isso? Tem nomes? Tem? Não, eu não vou... Quem gerencia e quem determinava isso é o tribunal que julga, o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral... Proibia que nós fizéssemos certas coisas. Exatamente. Agora, o senhor não identifica nenhum erro, ou equívoco, do ponto de vista de governo ou de postura do então presidente Bolsonaro? Não, a questão do governo que eu vejo ali, nós tínhamos um problema de comunicação, em grande parte, antes mesmo de eu entrar no governo, de atitudes tomadas na questão de corte de verbas e tudo mais. Então, havia um posicionamento com a imprensa, realmente, às vezes, ela era meio tumultuada. Mas eu não vejo o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa franca, ele é uma pessoa muito transparente e, às vezes, isso aí incomoda outras pessoas. Você acha que a postura, vamos lá, tem dois pontos aí, dois elos nesse debate. Primeiro, a postura do então presidente Bolsonaro em relação à pandemia, durante a pandemia e, ali, algumas falas em relação... Como é que o senhor valeu? Você acha que teve, ali, algum exagero por parte do... Não, olha só. O que houve ali foi o seguinte, o presidente Bolsonaro... Faltou vacina para alguém? O senhor sabe quando é que foi comprada a primeira vacina? Quando é que nós começamos a negociar a vacina? Em junho de 20, não existia vacina no mundo. Eu estava na Casa Civil, chegaram para mim e falaram, ó, querem nos convidar para entrar num consórcio de vacina da AstraZeneca, tá? Ah, tudo bem, se não entrar, vai para o fim da fila. Não tinha vacina. Ah, mas para entrar, nós temos que dar agora 2 bilhões de dólares e, daqui a tantos meses, mais 2 bilhões, numa coisa que não existe e que podia não dar certo, certo? Nós... Você bota seu CPF numa coisa dessa? Funcionário público? Nós trouxemos AGU, CGU, TCU, discutimos com todo mundo, achamos uma maneira legal, entramos no consórcio, primeira pessoa vacinada no mundo foi 18, se não me falha a memória, 18, por aí de dezembro, nós começamos a vacinar no dia 16 de janeiro, em agosto nós já éramos um dos países que mais vacinavam no mundo, nós somos o quarto ou quinto país que mais vacina no mundo. O ministro Queiroga tem esses dados de cabeça e eu não tenho todos eles. Então, o presidente, ele tinha uma posição em que as pessoas, vamos dizer, parte da mídia levava como se fosse anti-vacina. Não, ele tinha uma posição que você tinha de ter liberdade de escolher se fosse vacinado ou não. E, também, ele não falava somente de vacina, aquele troço do fica em casa, a economia vê depois. Eu tive em locais que eu vi pessoas invadindo o supermercado por causa de fome. Então, você tinha de balancear as duas, a economia e as vacinas ao mesmo tempo. Agora, o general, quando você faz esse histórico de ações bem-sucedidas na compra de vacinas ou na aplicação dela, a minha pergunta é exatamente sobre o contraponto da posição pessoal do então presidente de não ser ele próprio um apoiador de se tomar vacina pessoalmente. Não, ele nunca disse que as pessoas não tomarem. Ele sempre disse que as pessoas tinham de ter o direito de optar se vão ser vacinadas ou não. O senhor se vacinou? Eu que vacinei, ele sabia disso. Os ministros que o senhor se vacinou na época? Todos eles. Eu acho que quase todos se vacinaram. Mas, a gente lembra que teve ali no exército, não sei se nas Forças Armadas como um todo, ali uma, de certa forma, uma informação que ficou truncada, se havia ali a cobrança para que os militares fossem vacinados, depois o presidente fez ali um... Olha, não pode fazer essa cobrança. Não, isso aí eu não... Realmente eu desconheço isso aí. Eu nunca... O que eu vi foi ao contrário. Eu vi as Forças Armadas colocando, inclusive, postos de vacinação lá em Brasília. Ficou em frente ao quartel-general para exatamente ajudar a vacinação da população. E quando você ia, era dentro da vila militar, lotado de familiares e tudo. O exército fez isso? Houve por parte do ex-presidente uma... Não, negativo. Não. Nunca... Não teve nada disso. Ele nunca cerceou isso. Ele tomou a decisão pessoal dele que ele não se vacinaria. Bom, o outro ponto que se discute, como possível causa ali de um resultado eleitoral, além desse debate na época da pandemia, era a questão do conflito do então presidente com, principalmente, o Supremo Tribunal Federal, principalmente esse conflito. O senhor acha que isso também foi ali um erro estratégico para aquele momento? O presidente, então, criou muitas frentes de conflito? Olha, o que eu vi ali, o presidente, ele sempre procurou o relacionamento institucional com todos os poderes, os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Tanto que, quando terminou a eleição, o presidente foi ao Supremo Tribunal Federal, foi recebido pelo presidente, conversou e saiu lá de dentro. E logo depois, o ministro Fux, se não me falha a memória, deu uma declaração que ele tinha ido lá por causa do final da eleição. Os atritos entre instituições são normais no Estado Democrático. Eu não acho que o presidente provocou nada de conflito entre os poderes. Mas isso, mas eu admito que houve ali uma tensão... Ah, sempre tem um atrito... Mas isso gerou ali alguma dificuldade de avanço, enfim, da campanha, do próprio presidente com o eleitorado ou não? Não, a única posição que eu tenho com relação ao posicionamento durante a campanha é exatamente aquelas decisões que nos proibiam de fazer certas abordagens durante a campanha que nos ajudariam a projetar. E por que isso, general? Aí você tem que perguntar ao ministro do Supremo, aos ministros do Superior Tribunal Eleitoral o porquê. Aí não sou eu que vou dizer. Mas você não tem uma leitura particular em relação a isso? Isso é algo que é outro poder. Eu agora, na época eu era governo lá, tenho que perguntar para eles. A nossa parte, nós sentimos o cerceamento, só isso. O que é que o senhor achou? Como é que o senhor avalia o dia 8 de janeiro no Brasil? Dia 8 de janeiro eu estava fora de Brasília, quando estava no Rio de Janeiro. Ali, o que eu vi ali no 8 de janeiro, para poder fazer uma avaliação correta, eu teria que ver aquelas imagens que não foram mostradas. O que eu vi, o que eu via das imagens que eu recebia dos acampamentos, eram senhoras, eram crianças, as pessoas rezando. Então, eu não consigo ver aquelas pessoas que eu via no acampamento fazendo aquele tipo de vandalismo. Agora, quem fez o vandalismo, sim, tem que responder por esse vandalismo. Mas eu não consigo ver aquelas pessoas. Se nós tivéssemos as imagens, nós poderíamos, todas as imagens, eu poderia te fazer uma avaliação. Até que ponto, em que grau o senhor acredita na tese, de uma das teses, de que aquilo foi manipulado pelo governo Lula, ou com infiltrados, ou de alguma forma foi estimulado para que aquilo acontecesse e naturalmente se revertesse positivamente para a imagem do presidente Lula e negativamente para a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que grau o senhor acredita nessa tese? Olha, para responder isso aí, basta você ver o que aconteceu na CPMI. Você teve uma CPMI em que se mostrou uma série de incongruências e o resultado da CPMI é completamente, parece um teatro. O que eu vi ali é que realmente tinham pessoas que não faziam parte dos grupos que nós víamos. Tem um relatório do interventor, lembra que teve um interventor? O interventor diz no relatório que dentro daquele acampamento não ocorreram crimes, os crimes que ocorreram ali dentro é aquele furto, aquelas coisas simples. Então aquele pessoal que estava nos acampamentos e que vieram para cá não são pessoas que usavam máscara, bandana para tampar o rosto e fazerem aquela destruição que estava lá. Então realmente é para mim incongruente ver o que eu vi nos acampamentos, o que eu via dos acampamentos e o que aconteceu lá dentro. Ministro, e com base nisso, ao longo de 2023, vocês tiveram ações julgadas no Tribunal Superior Eleitoral com decisões de acatamento das ações que foram movidas, dessas primeiras, e declaração de ineligibilidade. Se houver alguma, juridicamente falando, se eu converso com assessoria jurídica, se houver algum sinal de tentativa de conseguir reverter essa posição ou vocês estão, enfim, confirmados de que não tem como mexer mais nisso? Não, nós acreditamos que... Nós vamos lutar, o partido vai recorrer e nós acreditamos que... Nós temos... Vamos dizer assim... Acreditamos que a justiça vai ser feita e que isso aí poderá ser revertido mais à frente. Você acredita nisso? Ah, eu acredito. Eu acredito que mais à frente nós conseguimos reverter a ineligibilidade do próprio presidente Bolsonaro. Ainda no TSE, com alguns embargos e recursos do TSE ou no Supremo Tribunal Federal? Ou no TSE ou no Supremo. Nós vamos continuar, nós vamos utilizar todos os recursos possíveis. Porque o presidente estava dentro do direito dele de conversar com os embaixadores, né? E... Vamos dizer... Ele fazia observações, até ser certas observações que ele fez sobre as urnas. Aquilo ali, na minha visão, não é crime eleitoral. Então existe possibilidade de a gente reverter a questão das imagens do sete de setembro não foram usadas politicamente, né? Então nós vamos tentar discutir isso aí. Mas aí eu pergunto, você acredita nisso com base nos elementos do direito, inclusive, do direito para esse debate. Mas eu lhe pergunto, em casas, recursos serão julgados em casas, parciais ou imparciais, em se falando de Bolsonaro e Braga Neto? Olha, eu acho que, com o passar do tempo, as questões vão amadurecer, tá? E essas possibilidades vão surgir. Nada como um dia após o outro para as pessoas acalmarem, baixarem a poeira e julgar com serenidade. Tem uma postura, general, um tanto quanto mais de paz de parte do ex-presidente Bolsonaro, do general Braga Neto e da cúpula em relação aos tribunais, para que isso aconteça, essa estabilidade saia daquele momento de tensão? Olha, o presidente Bolsonaro, basta você ver o que tem acontecido. O presidente Bolsonaro foi no Ceará, você viu a multidão que o recebe. Ele vai no Rio Grande do Sul, a multidão. Onde ele vai, aquela multidão, é algo impressionante, né? Eu mesmo, praticamente, não sou hostilizado. As pessoas vêm, pedem para tirar foto e tudo mais. Foi assim, João Pessoa? Está sendo assim, João Pessoa? Está sendo assim, João Pessoa. Acabei de vir agora do restaurante, pediram para tirar foto comigo. Não só comigo, com os demais ministros, ministro Queiroga, ministro Gilson. Todos nós lá somos bem recebidos. Porque a, vamos dizer, a política que foi implementada durante o governo Bolsonaro, com uma guerra, com uma pandemia, com uma crise hídrica, com a crise argentina, nós deixamos um governo com superávit fiscal, com as empresas estatais, com lucro. O PL, ele tinha... Não vamos dizer o PL, o presidente Bolsonaro tinha uma filosofia municipalista. Colocou recurso para os prefeitos. Todos os prefeitos estavam bem. Todas as prefeituras. Você não vê um prefeito que atrasou salário 13º. Então, eu acho que isso tudo vai repercutindo na população que dá essa credibilidade para a gente. Ou seja, me permita a leitura. A leitura de que há uma aceitação popular viva em relação ao projeto Bolsonaro é um dos ativos que vocês podem utilizar para que a justiça entenda isso. Aí eu complemento a pergunta. Aliado à sua avaliação do governo Lula, ou seja, uma negatividade de governo Lula ajudaria também nesse entendimento? Eu não vou torcer contra o governo, porque, na realidade, o povo sofre. Mas as políticas, as vão dizer... Se você olhar os planos de governo, que eu participei da formação do plano de governo do Bolsonaro, são completamente opostos. O plano nosso de governo é um plano empreendedorismo, startups, diminuir o peso do Estado, tudo isso aí. O outro plano é aquele plano que gera uma dependência econômica, que volta o peso do Estado todo, todo aquele peso do Estado. Nós tínhamos 21 ministérios, o Bolsonaro fez mais um, 22. Hoje está com 39, se não me falha a memória. Isso tudo tem custo. Porque eu fui o que criou um ministério e tive que arrumar 70 cargos sem criar nenhum, tirando dos outros ministros. Todos os ministros brigaram comigo. Então, tudo isso tem custo. Isso repercute na economia. E no final, tudo é economia, porque é o que vai pesar no bolso do povo. Mas a política de assistência social... Eu acho que a política de assistência social, ela tem que existir quando necessária, mas tem que existir um caminho que tire a pessoa desse assistencialismo. O nosso era uma espiral, assim. A pessoa entrava, necessitava, vinha, arrumava o emprego, não perdia durante um tempo e ia saindo dessa necessidade de assistencialismo. Quando você cria um ciclo vicioso, não sai nunca, e aí tem uma hora que a riqueza do país não aguenta manter tudo isso. É o que aconteceu agora, você viu na Argentina, a quantidade de pessoas que ficam dependendo do Estado, você vai ter uma inflação de 150%. General, no caso do combate à criminalidade e do combate ao tráfico de drogas, nós perdemos essa guerra? O senhor tem essa leitura? E até alio essa pergunta no debate que está sendo feito a partir do Supremo Tribunal Federal, de, enfim, colocar ali uma quantidade para o porte, excluir da lista de traficantes, colocar como usuário e tal. Como é que o senhor vê isso? Vou falar para você da minha experiência, não vou fazer crítica ou tomar decisão por outros. Minha experiência como interventor na parte de segurança pública, tá? Primeiro, não existe área liberada, existe área que você entra com mais dificuldade ou menos dificuldade. Todo esse problema de criminalidade, de tráfico de drogas, ele começa no ordenamento urbano, né? Então, tem que se escolher muito bem, isso aí é uma ideia boa, para as pessoas que vão votar agora em 24, tem que escolher muito bem o seu prefeito, porque no ordenamento urbano começa o problema, porque se deixar crescer desordenadamente uma comunidade sem a entrada do Estado, sem luz, sem água, sem saneamento básico, aí vem a marginalidade junto, porque dificulta a entrada do policiamento, isso é um crescente, né? Então, o que eu vejo é que, se você deixar isso crescer e liberar a droga, a droga que se quer liberar, a maconha, por exemplo, ela é o primeiro passo para outras drogas mais fortes. Se acontecer isso, a tendência é piorar a questão, tanto do usuário, da droga, mas aí vai refletir também na saúde pública, vai refletir no ensino, porque as crianças também não vão, vai refletir na segurança pública. Então, eu sou contra a liberação de drogas. Essa pauta, o senhor acha que vai avançando? Eu acho que... E vocês estão barrando. Eu espero que os parlamentares tenham consciência disso, porque a liberação de droga é o primeiro passo para piorar a criminalidade. e armamento no Brasil. O relatório que o próprio Exército entregou ao Tribunal de Contas da União, apontando a completa falta de estrutura do Exército em conseguir fiscalizar a circulação de armas no país. Como é que o senhor avaliou? O senhor sentiu essa... Como ministro da Defesa, sentiu isso? Olha, você tem que ver o seguinte, você tem duas coisas distintas. Tem parte dessa parte de fiscalização, que é do Ministério da Justiça, e parte que é do Exército, que é a parte dos CAQs. O CAQ, o colecionador, atirador e caçador, ele... As forças... A força tem condição, já faz isso há muitos anos. E foi provado que, quando o Bolsonaro incentivou a questão do CAQ, a criminalidade diminuiu. Naquelas áreas onde estavam... É só você pegar os dados de cabeça, eu não me lembro. Mas você pega, particularmente, Rio Grande do Sul, onde tem muita arma, cai a criminalidade. Porque a pessoa tem direito de defender... A criminalidade... Ah, no campo mesmo. Bolsonaro botou aquela questão do campo, a arma no campo. Reduziu a criminalidade, reduziu a invasão, e não aumentou o número de mortes. O número de mortes caiu também. Então, o que tem que haver é uma coordenação muito boa entre os dois. A parte do Exército Brasileiro, Ministério da Defesa, e Ministério da Justiça, para poder acertar. Porque, por exemplo, quem libera porte de arma, não é a Força Armada quem libera porte de arma é a Polícia Federal. E isso tem que ter um balanceamento. Não é uma coisa isolada do Exército. Falou aí em parlamentares, no caso das drogas, parlamentares devem estar atentos. Inclusive, eu lhe pergunto, parlamentares do PL, da base. Recentemente, ao fazer uma leitura sobre a posição de parlamentares do PL na reforma tributária, o ex-presidente Jair Bolsonaro chamou de traidores aqueles que votaram a favor da reforma. O senhor pensa também assim? Eu acho, isso aí foi até discutido outro dia, nós temos que ver, cada caso é um caso, a gente tem que ver o motivo ali e quem vai decidir isso... Tem anistia a isso? Não, quem vai decidir isso é o presidente Valdemar com o presidente Bolsonaro. Eu não vou entrar nesse mérito. Por que o senhor não vai entrar? O senhor não quer se comprometer com isso? Não, porque eu não tenho... Não, eu não tenho... Eu ainda estou... Eu estou iniciando na política, né? Então, e eu não tenho todos os dados sobre o que aconteceu. Você não pode ter com situações diferentes no país, por exemplo, um Estado que é mais dependente do governo federal, ele tem que medir a... Você tem que levar em consideração isso aí. Isso se encaixa na circunstância... Dependendo do que for. Isso se encaixa na circunstância do deputado federal, Welton Roberto, que é presidente do PL aqui na Paraíba e votou a favor da reforma? Não, eu não... Isso aí realmente eu não vou me meter nessa aí. Essa aí... Eu não vou entrar nesse debate. O Welton Roberto é uma questão para o presidente Valdemar conversar. Ele com o Bolsonaro, tá? Tá, e tem prazo para isso. Ah, vamos conversar. Já devem estar conversando. Tá, eu queria falar sobre... Eu quero entrar um pouco na política... na política da Paraíba para que o senhor possa também avaliar um tanto quanto isso, mas antes para ainda no campo de leitura nacional. Bolsonaro é inelegível, Braga Neto é inelegível por hora. O senhor falou... E aqui acredita numa reversão disso. Acredito. Mas aí não acontecendo. Qual é o... Qual é o cambiamento de sexta-feira? Ou vocês não estão pensando nisso? Eu gostei dessa pergunta sua, sabe por quê? Você veja só. Bolsonaro, ele é uma... é uma liderança que não é egoísta. Ele criou lideranças. Um exemplo claro, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Tarcísio. Governador de São Paulo. Governador de São Paulo. Ele criou outras lideranças. O senhor estava na lista. Em contados de sucessão de Bolsonaro, o senhor também estava na lista até a ação do Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou muito novo na política. A minha entrada na política é para... Mas o Tarcísio também é, né? É, mas o Tarcísio também é a mesma coisa. O Tarcísio... Nós entramos... Eu vou falar por mim. Eu entrei vendo o que nós podíamos fazer pelo país. Mas voltando ao assunto aqui, o Bolsonaro, ele criou essas lideranças. Caso aconteça um revés, nós temos lideranças no país que podem... O senhor só falou em Tarcísio. Hein? O senhor só falou em Tarcísio. O senhor também é um camarada, uma pessoa que está na linha do liberalismo econômico. A ex-primeira dama, a Michele Bolsonaro. A dona Michele, eu... Ela não tem... Ela não pretende entrar nessa área de executivo. É o que eu sei. Mas ela é uma pessoa... A Michele está fazendo um trabalho muito interessante, a dona Michele, que é o seguinte. Tem dois focos que eu considero prioritários. Jovens e mulheres. Jovens, porque a esquerda trabalhou os jovens muito tempo, em cima de Gramsci. E eu... Quando nós lançamos o PL Jovem, me impressionou a quantidade de jovens que vieram. Meninas de 14 anos, que eu fiquei impressionado com o conhecimento das crianças, dessas meninas, sobre a questão política e de posicionamento firme com a argumentação. E a mulher, porque, como diz a dona Michele, a mulher, ela trabalha por uma causa. Ela não trabalha por um projeto de poder. Então, nós temos o foco nisso e a figura da Michele Bolsonaro está trazendo... Você tem acompanhado, deve estar acompanhando esse caminho dela. Ela fez evento, inclusive, aqui em Jô Pessoa também. É impressionante a quantidade de mulheres que vêm por causa de Michele Bolsonaro. Então, nós acreditamos que, nessas eleições agora, nós não teremos problema com... Teremos até uma quantidade muito grande de mulheres capacitadas, né? E jovens que vão surgir nessa linha do conservadorismo e da economia liberal. Mas o que você não abre em mão? Falando em sucessão, claro, levando em consideração uma não-reversão do quadro atual. Porque aí, então, o ex-presidente Bolsonaro estaria aí nessa condução. Mas o que é preponderante para que o sucessor, um novo escolhido, um plano B, tenha... Ou então, algo que ele faça que ele não pode, enfim, não pode fazer porque aí dificulta ele se encaixar e acolher para si todo esse eleitorado. Olha, o PL, o presidente Bolsonaro criou agora um decálogo do PL. O que que nós defendemos? Os dez mandamentos. Aqueles dez mandamentos do PL. Com a Constituição, a questão do porte de armas, a questão da vida desde a sua concepção, a questão da liberdade econômica, a questão contra as drogas. Então, aquele decálogo... Não pode até diversar em relação a isso. Aquele decálogo para a gente é a linha mestra de qualquer pessoa que queira, vamos dizer, ter o apoio do Partido Liberal. De cabeça, é tanta coisa, hoje já passou tanta coisa que eu já não me lembro dos dez. Mas à medida que eu vou falando, a gente vai se lembrando. Mas aquele decálogo é a linha que tem que ser seguida. Como é que você avalia a direita hoje no Brasil? Se ela está do mesmo tamanho que estava em 2022, se ela está maior, se ela está menor, como você avalia? Olha, o que eu vejo da direita hoje é o seguinte. A direita, diferentemente da esquerda, ela é muito democrática. A esquerda, ela toma uma decisão e todo mundo tem que cumprir aquela decisão. A direita, ela debate mais essa decisão. Mas a direita, mesmo com esses debates, ela está unida em torno da pessoa do presidente Bolsonaro e dos ideais. O principal, para mim, são os ideais, que estão no decálogo. Ela está unida nisso, está forte. E o que eu tenho visto, tanto particularmente a questão dos jovens, da mulher, agora nós vamos lançar, dia 28, o PL 60+, para aquelas pessoas com mais de 60. Na realidade, não precisa ser mais de 60, é todo mundo que está chegando perto dos 60 para frente. Nós vamos lançar esse PL, essas pessoas participam, essas pessoas têm um conhecimento, porque muitas vezes o pessoal brasileiro não estuda muito o passado. E esse pessoal lembra daquela inflação de 80%, lembra que recebia duas vezes, lembra daquela caça no boi no pasto, que faltava material, que nós não tínhamos carros, toda aquela situação. Então, nós estamos trabalhando em cima disso e isso me traz, eu tenho certeza que isso vai fazer crescer ainda mais essa direita. Vocês vão para a posse do presidente Bolsonaro, da Argentina? Ele irá, ele já foi convidado pelo presidente Milley, presidente eleito, ele deve ir e já tem uma série de pessoas, de voluntários também, que estão se alinhando a ele. Temem encontrar o presidente Lula por lá ou não? Olha, eu não sei, mas... Eles esperam encontrá-lo? O presidente Lula já deu uma declaração que não vai, não sei se é verdade, está nas mídias, né? Não sei, se encontrar é natural. O que você acha da postura do presidente Lula pós-eleições na Argentina? Eu acho que o presidente Lula comecei a ter um erro, vamos dizer assim, diplomático, quando não cumprimentou a pessoa do presidente... Não citou o nome na comemoração. Exatamente, é. Mas é uma postura dele, mas mesmo assim, o Itamaraty fez a sua função parabenizando o povo argentino. o ex-presidente Bolsonaro também não fez com o presidente Lula, né? No pós-eleições, que também não... Vamos dizer assim, poderia ter feito, então eu não entro nessa... Não vou dizer que um está errado ou que o outro está errado, né? Eu diria o seguinte, eu cumprimentaria, normalmente, como fez o presidente do Chile, como fez o presidente da Colônia. Se o senhor estivesse no lugar do Bolsonaro naquele momento, o senhor teria ido para... Não, mas... Teria passado a faixa para o Lula? Não, eu não estava no lugar do Bolsonaro, eu não vou entrar nesse mérito. Você tem que ver isso aí com o Bolsonaro, tá? General, vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente vai para os assuntos mais locais aqui. Não sei se mais fáceis ou mais difíceis para a gente debater aqui. O problema do local é que eu não sou daqui, então eu tenho uma noção superficial, né? Mas vamos lá. Um minutinho só e a gente volta aqui conversando com o general Braga Neto. Um minutinho, a gente está de volta. Braga Neto.